Música Vejo a neve que cai no chão Brincando com meu irmão Que sempre teve atenção Mas o que aconteceu comigo Não foi uma brincadeira Tiro, demônio, pistola Levou minha família inteira Demônio, eu sou só demônio, então eu devo matá-los Ódio no meu vida é o que eu trago Tô aqui pra fazer amigos, não preciso de um trago Se vai ser meu primeiro e meu último cigarro Só existe uma regra que é preciso saber Você precisa ser louco pra sobreviver Nunca foi a parte principal desse como eu fiz Sem parar ou matar demônios, qual é o meu maior fixe? Moleque, sai desse trabalho, ok? Isso é pro seu próprio bem A ficção que você não tem Vai morrer como ninguém Se vai entrar na divisão Quando demônios não tem afeição Você nunca sabe o que é o deles matar sua família Talvez seja minha sina Pra ficar nesse lugar tão frio Sei que quando isso acabar Eu vou terminar o assassino Cor, fiz o contrato com o demônio raposo Vale a maior parte de mim Sei que minha chance de derrotar a pistola é pouca Vai acontecer no fim, não me ligou mais pra isso Só quero manter todos os meus companheiros vivos Se eu preciso por um deles, levanta minha espada Agora! 3, 2, 1 É irônico você que disse pra eu não morrer Morreu na minha frente, pede pra que eu chore por você Só queria os proteger E nem isso pude fazer Cadê você aqui? Comece com algum tempo pra viver Comigo fosse um contrato Não tem outro jeito Demônio do futuro Viva em meu olho direito O futuro desse lado não é tão incrível Já que eu vou morrer da pior forma possível O demônio do futuro não é o que me faz ver a frente Mas será que é só isso que eu posso alcançar? Segue bem no futuro, é só uma vingança faça Mas por que que essas memórias não param mais de chegar? O fantasma não tem olhos, eu tomo eles senti apenas o medo Agora vou me juntar, você rimar Estou me aproximando do deles da morte e do medo Eu tenho medo de perdê-los 11 demônios para o seu próprio benefício Foi seu paraíso Mas quem diria? Hoje eu me revelaria, qual o lado dos demônios? Sua vida eu salvaria Minha vida só te abandonaria Quero que eles morram como minha família Pra você vir da minha morte Só pra mim condenado Pac-Man Eu aceito o contrato Um controle impossível de evitar Tá tão frio aqui nesse lugar Tem gerão e você, vamos brincar Eu não entendo o que te fez gerar Meu melhor amigo vai ser quem vai me matar Esse era o futuro horrível que eu queria evitar Entendi, aqui eu estou Mas há aqui tudo bem Eu perdi Talvez seja minha sina Ficar nesse lugar tão frio Sei que quando isso acabar Eu vou terminar sozinho Talvez seja minha sina Ficar nesse lugar tão frio Sei que quando isso acabar eu vou Talvez, se eu fizer, me desce, já vai ficar nesse lugar Sei que quando isso acabar eu vou Talvez, se eu fizer, me desce, já vai ficar nesse lugar